XZ dos Santos é acusada de ser chefe de uma rede de prostituição no Reino Unido E a fonte desta informação, segundo um vídeo que está a circular na internet, é a BBC Brasil, minha família Em pleno telejornal, Ernesto Batlomeu acusa as filhas do ex-presidente angolano De sequestrarem o corpo do antigo presidente, minha família Neste vídeo de hoje eu vou partilhar com vocês algumas informações envolvendo o caso do morto que ainda não foi enterrado, minha família Então fica ligado neste vídeo Olá pessoal, daqui a falar para vocês, o vosso boy Henrique Estresse para mais um vídeo do nosso canal Pessoal, quem não tem inscrito, subscreva no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Minha família, neste final de semana, começou a circular uma matéria que supostamente foi gravada, editada pela BBC News E a mesma matéria afirma que a XZ dos Santos é chefe de uma rede de prostituição no Reino Unido E minha família, eu sei que neste momento tem pessoas aí que estão a dizer Mas Tresse, esta informação é da BBC News, BBC Brasil, estava lá, nós vimos o vídeo Eu também vi o vídeo, minha família, e confesso que parece que era real Parece que era real E para quem ainda não viu o vídeo, eu vou colocar aqui um trecho do mesmo vídeo A polícia do Reino Unido fez um alerta sobre a existência de uma rede de prostituição de luxo praticada por mulheres africanas Que optam pela modalidade Airbnb A filha do antigo e falecido presidente africano, José Eduardo dos Santos, XZ dos Santos Tem o nome constante desta investigação levada a cabo pelas autoridades inglesas que aponta para a existência desta rede O nome XZ dos Santos é citada três vezes como parte integrante deste grupo de mulheres africanas residentes no Reino Unido Que desde 2021 e 2022 estão envolvidos em prática de prostituição de luxo De acordo com a BBC, estas práticas têm sido comuns naquele país nos últimos anos Minha família, vocês viram o vídeo e deu para entender que este vídeo parece que foi bem montado Mas existem algumas coisas básicas que provam que este vídeo não é da BBC News Houve sim uma montagem para fazer parecer que o vídeo é da BBC News Primeiro ponto, a voz que está a narrar o facto não é uma voz humana É uma voz artificial, é uma voz da Google, minha família E muitos canais costumam utilizar esta mesma voz É uma voz já conhecida, minha família É só você pegar um texto, escrever muito bem e colocar no programa E automaticamente esta mesma voz vai estar a narrar aquilo que você escreveu no texto, minha família Ponto número 2 é que a BBC não utiliza esse tipo de voz artificial A BBC utiliza mesmo nas suas reportagens as vozes dos seus jornalistas e das suas jornalistas, minha família E você não encontra esta matéria em nenhum site da BBC Nem na BBC Brasil, nem na BBC UK, em nenhum site da BBC tem lá esta informação E é raro, porque todos os casos da BBC estão sempre nos seus sites oficial Infelizmente este vídeo só está mesmo a circular nos grupos do WhatsApp, minha família Eu recebi muitas mensagens de várias pessoas que acompanham o nosso canal A pedir para nós falar sobre este caso Mas demorei para falar sobre o caso, claro Porque eu estava pesquisando em todos os sites da BBC Para ver se tem lá esta matéria Mas esta matéria não existe Infelizmente alguém do regime montou esta matéria Para tentar denigrir a imagem de uma das filhas do José Eduardo dos Santos, minha família Situação complicada e triste Eu não concordo com muitas coisas que a Kise faz Quando eles ainda tinham poder Ela não se preocupava muito com o povo Hoje em dia ela já é a favor da alternância Hoje em dia ela virou revô, minha família A vida dá voltas Mas devemos também reconhecer que O trabalho do regime ditatorial do MPLA Está a ser um trabalho muito sujo Inventar informações deste jeito Só para tentar sujar a imagem da filha De um homem que governou um país durante muitos anos De um homem que enriqueceu Os mesmos que estão a perseguir os seus filhos e as suas filhas Realmente não dá para entender Como é que o João Lourenço e a sua quadrilha Estão a funcionar, minha família São cenas muito, mas muito tristes, minha família Eles estão a fazer isso para sujar a imagem da Tise dos Santos Porque a Tise é apoiadora de Adalberto Costa Júnior Querendo ou não, os vídeos, os áudios da Tise dos Santos Apoiando o ACJ está a incomodar o regime Por isso, o regime está a fazer tudo que é possível Para desacreditar a imagem dela, minha família É isso Situação complicada, mas é o regime que o pai dela governou Quem diria que o MPLA que o ZEDU liderou durante muitos anos Hoje em dia criariam fake news Contra as filhas de José Eduardo dos Santos, minha família E para vocês terem noção que Isso é obra do partido ditatorial do MPLA Numa das edições do telejornal Quando se assinalou um mês desde a morte de José Eduardo dos Santos A TPA, na voz do Ernesto Batolomeu, leu um comunicado muito problemático e intimidador Neste comunicado, a TPA acusou as filhas de José Eduardo dos Santos Depois de sequestrar o corpo do próprio pai Certamente inédito no mundo, o cadáver de um chefe de estado está sequestrado, aprisionado E congelado durante um mês devido ao capricho, à insensatez e à insensibilidade sem limites De dois dos seus muitos filhos Este comunicado foi escrito pelo executivo angolano Para denigrir, para atacar as filhas de José Eduardo dos Santos Não foi um comunicado que foi lido numa rádio, numa casinha, não No horário nobre da TPA, às 20 horas No horário onde todo angolano que acompanha a TPA fica ligado na TPA, minha família Ouvir essas palavras vindo da boca de um grande jornalista como Ernesto Batolomeu Mostra claramente que o MPLA sequestrou o nosso país Mostra claramente que só vale mesmo a opinião e a ideia do João Lourenço, minha família Situação triste João Lourenço é muito dominador e muito malvado Olhem como ele transformou grandes jornalistas em marionete do MPLA, minha família Em pouco tempo, João Lourenço provou ser pior que José Eduardo dos Santos José Eduardo dos Santos também jogava baixo em algumas circunstâncias Mas, João Lourenço mostrou que ele não tem classe de ser presidente da república Eu não estou aqui a dizer que José Eduardo foi o grande presidente, homem, não Ele teve também seus problemas, ele também desgovernou esse país Ele também enriqueceu os marimbondos, ele também jogou baixo Ele também atropelou os direitos humanos do nosso país Isso aqui não podemos esquecer Mas em pouco tempo, João Lourenço fez tudo isso e mais alguma coisa, minha família Atropelou os direitos humanos Perseguiu aqueles que não estavam a andar com eles Está a enriquecer os seus marimbondos Está a perseguir as filhas da pessoa que lhe deu o poder de bandeja, minha família Tudo isso e mais alguma coisa em apenas 5 anos, minha família Isso mostra que o homem é um péssimo presidente Acusar as filhas de sequestrar o corpo do próprio pai Se você próprio abandonou o senhor Se você próprio bloqueou as portas para o senhor Se o senhor queria falar, você lhe fechou as portas Hoje o senhor morreu, você quer se aproveitar da sua morte E quer fazer esse teatro Epa, haja honestidade E minha família, eu gostaria de ouvir a tua opinião O que você achou deste comunicado lido pelo jornalista Ernesto Batlomeu, minha família Por favor, deixe a tua opinião nos comentários deste vídeo Se você gostou deste vídeo Então por favor, deixe o teu like Comenta e partilha para mais pessoas terem acesso a esta informação Que Deus abençoe a Angola E abençoe o Sertama Estirador Estamos por aqui, família O que você acha 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 que